Como estão? Espero que estejam... Primeiramente, estão ouvindo bem? Tudo certinho? Sim, não. Tudo certo? Ok, então. Flávia, consegue ouvir bem, Flávia? Consigo ouvir, todo mundo consegue me ouvir. Boa noite, gente. Boa noite a todo mundo. Primeiramente, muito obrigado pela presença, né? Numa segunda-feira à noite. Em plena pandemia, em pleno toque de recolher. Mas, muito obrigado por terem vindo para participar com a gente. E vamos lá, a gente vai trocar uma ideia. Eu, Flávia. Mas a gente queria que todo mundo também desse a sua ponta de contribuição. Pudesse dividir um pouco para que seja uma coisa bem dinâmica. Para que não seja aquela coisa monótona, parada. E que a gente realmente possa conseguir atingir um objetivo legal. E levar essas dicas para vocês. Para que vocês possam usar na vida real mesmo. Nos momentos que precisarem. Ok? Vocês podem colocar um comentário no chat. Ou até interromper, né, Pablo? Fazer disso uma conversa mesmo. Perfeito. O nosso objetivo é que seja uma conversa aqui. Que quem tenha dúvida possa falar. A gente está com o Sofia também aqui no chat, ajudando a gente. Mas o que a gente quer é interação. O que a gente quer é que esse momento seja bem prazeroso. Que a gente possa trocar ideias. Compartilhar. Porque as experiências de vocês também podem nos ajudar futuramente. Não é? E aí eu vou contar uma pequena historinha para a gente começar. Quando chegaram para mim com a proposta. Chegaram com várias propostas. E uma delas era como destravar o seu inglês. E aí eu pensei. Putz, cara. Como é que eu, que sou uma pessoa muito tímida no meu dia a dia. Vai falar sobre como destravar o inglês. Eu adoro a língua inglesa. Eu ensino inglês há 20 anos. Há mais de 20 anos. Mas por que? Por que eu vou falar sobre isso? E aí a primeira coisa que me veio à cabeça foi. Não. Faz sentido. Porque eu tive que usar essas estratégias. E vencer a minha timidez quando eu tive que usar o inglês na vida real. Quando eu tive que viajar. Quando eu tive que falar com nativos aqui. Nativos até de posições bem importantes. E que eu tive que concentrar e utilizar. E a primeira coisa que veio na minha cabeça era comunicação. Comunicação é o mais importante. Exato. Se eu estou falando, tem alguém me escutando. E essa reação da pessoa também vai me guiar. Então eu preciso ser o mais objetivo possível para conseguir o que eu quero. Então, poxa. Eu estou viajando. Estou em algum país que não é a minha língua nativa. Mas eu quero comprar algo. O mais difícil eu já fiz. Que é chegar lá. Eu estou com o dinheiro. Que também já é o mais difícil. Parte 2. Então, eu tenho que negociar com essa pessoa. Essa pessoa também quer me vender. Então, essa comunicação vai começar a fluir. Então, o meu objetivo é ser o mais objetivo possível. E o principal. A minha dica número 1 é não esquecer as palavras mágicas. Alguém saberia dizer quais são as 3 palavras mágicas para se conseguir o que quiser num país de língua não nativa? Eu diria em qualquer país, inclusive. Tem língua, inclusive aqui, na verdade. Inclusive aqui. A língua inglesa. Pois é. Cadê? Cadê o povo? Cadê o povo? Vamos lá, pessoal. Cadê o povo? Cadê o povo no chat? No chat. Me ajudem. Quais são as 3 palavras que são as palavras chaves para você conseguir o que quiser. Conseguir a atenção de quem está ali escutando. Por favor, please. Obrigado. Opa, alguém aqui falou. Obrigado, então. Vamos lá. O velho thank you. Excuse me. Adorei. Help. É uma boa. No desespero, vai lá e help. Help. Eu só não incluo quem queria como palavra mágica. Mas é uma palavra essencial. Mas eu diria o thank you. Então, thank you, please, e excuse me. O que você acha, Flávia? Eu concordo. Eu acho que o help vem logo depois. É a quarta. Primeiro, excuse me. Aí vem o please. Aí vem o help. Aí depois o thank you. Mas acho importante para chamar a atenção. E é engraçado, Pablo. Na verdade, eu estou descobrindo agora que tu é essa pessoa tímida, porque eu também sou e ninguém acredita, né? Que professor tímido. Então, a gente teve que enfrentar essas barreiras todas. Então, eu acho que vão ser dicas boas. Eu concordo. Eu acho que você ser educado, né? Ser polite. Quando você chama a atenção de alguém, é mais fácil que a pessoa lhe dê atenção, né? A gente escuta falar, ouve falar de muitos países em que as pessoas são grossas ou que não gostam de ajudar. Mas eu não sei se é bem assim. Eu acho que depende muito da sua abordagem, né? Claro que pode ter um choque cultural, né? Sim. Onde você está e culturas diferentes e maneiras diferentes de approach, né? De abordar as pessoas. Aqui no Brasil, a gente gosta muito de pegar, né? Tocar. Agora ninguém pode pegar ninguém. Mas, normalmente, a gente faz isso. Já chega tocando. Então, até esse tipo de coisa é interessante se informar um pouco, talvez, né? Sobre como abordar as pessoas. Mas, definitivamente, você ser educado, usar essas palavras mágicas vão ajudar, né? Com certeza. Mas eu agora vou colocar o help sempre aqui na minha lista, porque eu achei sensacional. Natália, sensacional. Obrigada. Inclui o help agora. Exatamente. E, assim, nada começar como um excuse me. Eu acho que isso já dá uma entrada. A pessoa já vai olhar para você com outros olhos. As pessoas dizem muito, ah, mas o americano é frio. Todas as oportunidades que eu tive. E, mesmo que eles me corrigissem em alguns momentos, né? Sempre foram super solistos e sempre valorizam, né? O próprio erro. Tentam ajudar você no máximo que puder. Então, essa seria a nossa primeira dica. Comunicação direta e objetiva. Sem esquecer as palavras mágicas. E lembrar que, provavelmente, as pessoas querem ajudar, né? Se a gente pensar na gente, a gente está sempre disposto, né? A gente quer ajudar, tem interesse. Então, se você pensar que, talvez, as outras pessoas estejam abertas a isso também, né? Você fique mais à vontade. Eu sempre digo que eu confio. Confio logo. Vai confiando que vão lhe ajudar. Se não, aí, realmente, vai para outra pessoa, né? Uma preocupação, né, Pablo? Que, geralmente, a gente tem e fica com vergonha e trava quando pensa nisso é o sotaque. Sim. Mas, aí, você pensa, quantas pessoas no mundo de países que não são de língua inglesa se comunicam em inglês, né? Então, eu acho que é uma ilusão você pensar que você, primeiro, não vai ter sotaque nenhum nunca, né? Isso é possível, claro. Mas, eu acho que não devia ser a principal preocupação, né? O que é que tu acha, Pablo? Com certeza, com certeza. Há uns anos, as pessoas sempre vinham para a gente perguntar. Ah, qual o melhor inglês? Britânico ou americano? Tá. E, aí, você vai para a África do Sul. Você vai para a Nova Zelândia. E, aí, você vai falar inglês americano para a China. E, aí, o sotaque americano ou britânico? Cara, não tem mais isso, não é? Hoje, é muito mais fácil as pessoas falarem usando o seu próprio accent. E, é até tido como um momento de respeito, é admirado pelos outros, né? Que... Você está se colocando ali, é a sua cultura, né? Você está se colocando ali. Exatamente. É importante as pessoas saberem, eu acho, né? Enfim, saberem de você e ser identificado pelo sotaque. E, não confundir com pronúncia, né, Pablo? Porque é uma coisa que é um sotaque. Mas, a pronúncia pode lhe colocar numa saia justa. Perfeito. Perfeito. E, aí, a gente fala muito para os nossos alunos, né? Não é falar inglês, não é falar inglês rápido. Ah, o inglês perfeito é aquele inglês rápido. Não. É você ter os ups e downs. É aquele balanço da música. É aquela coisa que conectar os sons que a gente fala tanto para os nossos alunos. Mas, que o nosso accent, né? Eu tenho até um amigo que mora na Finlândia hoje, casado com a finlandesa. E, ele fala... Meu filho hoje fala finlandês e nordestinês. Ele leva o accent dele daqui. Ele diz que é parte da cultura. E, eu acho que isso faz todo sentido no nosso dia a dia, né? Essa valorização da nossa regionalidade. Exato. Eu concordo. Concordo. Eu imagino muito o... O presidente da OMS, né? O Tedros Adhanom, se não me engano. O cara é etíope, né? E, numa situação dessa de pandemia, ele teve que falar apenas para o mundo. Chegou lá na frente e botaram o cara no microfone e falaram... Bicho, tu vai ter que se comunicar com o mundo. E, foi lá no sotaque dele, etíope. Todo mundo entendeu o que ele queria falar. Era inglês americano? Era inglês britânico? Não. Era o inglês dele. Perfeito a comunicação. Até a gente sugere bastante para que escutem os discursos dele, quem quer praticar. Porque vale a pena você entender esses accents novos, né? Novos, esses sotaques diferentes e que não atrapalham na comunicação. Exato. É isso mesmo. Né, Flávia? O Wallace aqui pergunta... É mais fácil se comunicar através da fala do que da escrita? Manda aí, Flávia. Rapaz, depende do que você praticou mais. Né? Depende do que você praticou mais. Eu acho que escrever, geralmente, vem um pouco depois nesse processo. Porque, se você pensar em como você aprende português no Brasil, você nasceu e vai começar a aprender português. Como é que isso acontece? De forma muito natural, porque você está sendo exposto à língua, né? Então, assim, ouvir e reproduzir falando geralmente acontece mais facilmente do que escrever. Escrever requer outra... é uma outra habilidade, né? Mas eu acho que depende do objetivo também. Depende do seu objetivo, né, Pablo? É, eu acho que a escrita, né, é um momento muito solitário. É aquele momento que você para, e hoje com as ferramentas que a gente tem de internet, de corretores, às vezes o próprio Word, ou qualquer ferramenta que você utilize para escrever, ela já vai te dar aquele help, né? Dá aquela sublinhada vermelha, se tem algum problema. E você, se... você acha que é mais uma coisa mais... trabalhada, né? O writing é aquele momento mais solitário. Enquanto o speaking, não. É feibu. Você fala e a reação da outra pessoa vai te dizer se isso está fluindo ou não. É, por um lado, como o Pablo falou, escrever é meio solitário. E leva um tempo... assim, quem é que está lendo o que você vai escrever, né? Você está se referindo a uma mensagem de texto, um e-mail ou outro tipo de texto, né? Então, assim, na comunicação do dia a dia, que tem que ser rápida, provavelmente você vai ter que falar. Agora, tudo depende de como você pratica, né? E que estratégias você, enfim, usa para aquilo acontecer. Seja falar ou escrever, né? Agora, assim, a gente sabe que tem muita gente que viaja sem saber a língua. Para a gente ter uma amiga, inclusive vai ter a live dela essa semana, que é a Julie, Julie Harting, né, Pablo? Que foi para o Japão. E aí, realmente, ela dependeu do tradutor, porque em muitos lugares ninguém falava inglês. Enfim, difícil falar inglês. E ela foi usando, né? Aqui hoje também tem vários apps, várias coisas que ajudam até a traduzir placa, né? Então, tudo pode ajudar, depende de como e por que você está usando, né? E aí, essa questão da exposição, né, Pablo? Você se colocar... Você está cercado da língua, né? Com certeza. Com certeza. E, assim, quanto mais a gente tiver segurança no idioma, quanto mais a gente se expuser ao idioma, a gente vai estar mais preparado para utilizar o inglês no momento real, naquela hora que não tem para onde correr, né? Então, às vezes, o universo faz com que a gente viva situações em que eu tenho que usar o idioma. Então, o que vai deixar você mais tranquilo, o que vai fazer você destravar, é estar cada vez mais preparado. Então, para essa preparação, e eu acho que essa geração de hoje em dia tem muito mais recursos do que a gente teve, né? Então, poxa, eu ouvia vinil... Eu pegava o VHS. Pronto, aí já começa a... A gente não vinha, mas eu pegava o VHS. A gente começa a dar a nossa idade aqui, né? Definir a nossa idade para as pessoas que estão batendo. É mentira, eu olhei no público, que era VHS. Não sei nem o que é isso. Mas, cara, eu riscava os meus vinis. Eu tinha vinil, então eu escutava e saía fazendo a tradução para me ajudar no inglês. Aí você diz, ah, mas é só o vocabulário. É, mas é o vocabulário que, às vezes, você está procurando aquela palavra, você lembra da música e, pá, ela aparece lá naquela hora, porque já não é mais tão diferente. Já não é tão desconhecido no seu cérebro. Exato. Eu comecei a estudar inglês porque eu comecei a gostar de músicas em inglês. E aí eu disse, não, agora eu quero estudar. Eu quero, como é, entender, eu quero aprender. E aí, como é uma coisa que eu gosto muito, porque eu acho que isso é um ponto muito importante. Encontrar alguma coisa que você gosta, né? Sim. Então, como eu gosto muito, gostava muito, gosto muito de ouvir música, de olhar a letra, de ler, de aprender a cantar, embora eu cante super mal, mas adoro. É bom porque você aprende vocabulário, né? Você pode melhorar a sua pronúncia, você, enfim, o seu ouvido, né? A gente sabe que em qualquer língua tem aquele link entre as palavras, né? Às vezes muda, você ouve uma coisa e não entende, mas quando você lê, você entende porque mudou alguma coisa no som, né? O som entre as palavras muda quando elas estão juntas, enfim. Eu acho que música ajuda bastante, mas não adianta você se forçar a ouvir uma música que você não gosta. Isso. Porque aí vai parecer que está tomando um remédio. Pode ajudar, mas não é assim muito prazeroso, né? Com certeza, com certeza. E aí isso é uma coisa que a gente sempre recomenda aos nossos alunos. Música, série. Quando a gente fala muito em série ou filme, as pessoas falam Ah, mas com legenda ou sem legenda? Alterna. Não é uma coisa que eu sempre gosto de dizer. Se você já assistiu aquele filme, que é um dos seus filmes favoritos, coloca sem legenda e escuta primeiro cinco minutinhos, depois joga a legenda, vê se bate, né? Ou então depois bota mais cinco minutos só com legenda e vê se você consegue identificar todo o vocabulário. Quanto mais o seu cérebro for exposto, né? Aqueles sons, aquelas palavras, vai te ajudar a ir muito mais na frente quando você já tiver um nível mais avançado. Exato. Uma outra coisa, Paulo, que eu sempre digo aos meus alunos, principalmente se você está iniciando os estudos e tudo, ou não tem ainda muita fluência ou uma compreensão muito alta, é tentar não ficar ansioso para querer entender tudo, né? Porque, assim, tem música que eu escuto em português e eu não entendo direito o que a pessoa diz. Então, o objetivo não é entender tudo, é estar exposto, né? É se expor à língua. Então, às vezes, se você está fazendo alguma outra coisa em casa, deixa algo rolando, né? Ou no carro, ou enfim. No carro. Porque aquilo vai ficando mais familiar. Aqueles sons, né? Perfeito. Você vai se familiarizando melhor, ajuda muito. Perfeito, né? A gente ouviu muito música nos vinis, nas fitas, meu Deus, fitas. Mas, poxa, vocês, geração mais nova, vai lá no Spotify. Tem uma ferramenta agora sensacional, que é você clica na música, enquanto você está ouvindo, a letra da música vai subindo. Então, sei lá, dá para cantar. Se estiver em casa sozinha, dá para cantar. Se estiver na academia, paga o de doido também. E vai falando, vai incorporando a pronúncia. O teu aparelho fonador vai se adaptando àqueles sons. Então, isso é muito legal. Isso é uma ferramenta muito importante. E outra coisa também que eu gosto muito de sugerir são os podcasts. Que é algo também que está ao nosso alcance, de graça, de graça nos nossos celulares. E aí eu vou na mesma coisa que você me falou. Pega um tópico que você gosta, não é? Ah, eu gosto muito de cozinhar. Beleza. Então, escuta um podcast sobre, sei lá, as pessoas cozinhando, sobre um programa de cozinha. Ah, eu curto tecnologia. Pega um podcast e escuta. Ah, eu não vou entender quase nada. Mas você vai começar aos pouquinhos e familiarizar. Exato. E se é algo que você gosta, provavelmente você tem acesso a isso. Você acessa isso até em português mesmo. Enfim, talvez tenha um vocabulário que já é familiar para você. Então, às vezes, quando eu vou acabar... É mais fácil até você focar em outras coisas. Assim, você internaliza outros pontos, até gramática. Enfim, dependendo do nível que você está estudando, a compreensão do vocabulário já é uma preocupação amena, digamos assim. Exatamente. Aqueles 15 minutinhos de esteira, de você caminhando, bota um podcast, vai estar dirigindo, está na bike, bota um podcast. Vai escutando, vai vendo essas pronúncias diferentes. Quando eu... Sim, 84 anos atrás, quando eu ia para a academia, eu tinha que fazer 20 minutos de esteira e eu não corria, claro. Então, eu colocava um episódio de Friends. Eu colocava um episódio de Friends na esteira, tudo em inglês, né? Ótimo. Ou com a legenda em inglês, sei lá. Ou um TED Talk. Eu colocava um TED Talk sobre um tema que eu gostasse. Enfim, milhão de possibilidades, né? Quando você está fazendo um batalhão. Então, explorem, né? Então, essa é a dica, acho que é uma dica fantástica. Explorem essa tecnologia que está ao alcance da gente. É muito difícil, né? Nessa correria, nessa vida louca que a gente tem, de parar. Ah, eu já vou parar meia hora para escutar. É muito difícil. Mas quando você estiver se deslocando, se você estiver fazendo uma atividade que você curte, coloca a música, coloca o som. Só não coloca a legenda em português, pelo amor de Deus. Se você está praticando, deixa a legenda em inglês. Depois varia. Tira a legenda, mas se exponha. Exato, é. E aí, o Pablo falou essa coisa do tempo, né? Tentar fazer disso uma rotina realmente na sua vida. E praticar sempre que possível, né? A gente está falando de comunicação mais oral, né? Do que outras formas e tal. Então, assim, aproveitar as oportunidades. Porque ler, a gente pode ler sozinho. Ler, a gente pode ouvir sozinho. Escrever, a gente pode escrever sozinho. Agora, falar sozinho, eu faço. Mas, assim, não é, né? Nem todo mundo fala sozinho em casa. Inclusive, quando eu estudava inglês, ninguém falava inglês na minha casa. Só tinha eu mesmo. Então, eu falava comigo em inglês, sozinha. Não sabia se estava certo, não sabia. Às vezes, eu pensava. Estava tentando pensar. Como é não sei o que em inglês? Aí, eu ia no dicionário procurar. Então, assim, fazer disso. E virou um processo que acontece até hoje, na verdade. Ah, louca. Falando sozinho em casa. Mas, aproveitar as oportunidades de falar, né, Pablo? Quem está num curso, quem tem uma turma que se encontra semanalmente, ou, enfim, algumas vezes na semana, esse é o momento, né? Porque a gente vê muito aluno que fica tímido, que fica com medo, com medo de errar, né? Então, assim, aproveite. Se o professor lhe pergunta, às vezes a resposta parece tão óbvia que a gente não quer dizer, né? Mas é porque é para fazer você falar. Então, às vezes você pensa, você sabe, mas quando vai falar, trava. Então, aproveitar para falar sempre, né, Pablo? Sempre que tiver oportunidade. Exatamente. Eu sempre falo para os meus alunos na primeira aula. Primeira aula chegou, é o lema. Don't be shy. Não adianta ser tímido aqui. Ninguém é mais tímido do que eu fora da sala. Mas aqui não adianta se a turma é pequena, se a turma é grande. Somos uma comunidade. E nessa comunidade, a gente vai falar inglês. Esse é o grande caminho. E quanto mais todo mundo falar, mais todo mundo vai se ajudar. Porque você não aprende só quando você está falando, né? Você aprende quando você está ouvindo outra pessoa falar. Perfeito. Eu conto, como eu conto que eu sou, né, sei lá, muito tímida, mas quando eu estudava inglês, que eu entrava na sala, se você perguntar a qualquer pessoa que estudou inglês comigo na época, essa pessoa nunca vai dizer que eu sou tímida. Porque eu chegava lá e era... Queria falar com todo mundo, queria falar de qualquer coisa, porque eu queria falar inglês. Eu queria praticar, eu queria botar para fora, ver se estava certo. Então, exatamente, eu digo a mesma coisa, Pablo. Não fique tímido. Don't be shy, né? Porque quanto mais falar, mais fácil, mais fluido vai ser com o tempo. Com certeza, com certeza. E, assim, a sala de aula, ela representa, é uma simulação da realidade, não é? Sim. E, assim, você vai falar com imigrantes lá fora, você vai falar com pessoas que não têm um nível tão bom quanto o seu, ou então no seu nível. Então, essa adaptação vai acontecer normalmente. É, é verdade, é verdade. Vamos lá. Então, vamos lá, estamos quase acabando. Temos quase acabando. O Wallace perguntou aqui. No caso, a fala facilita a melhor aprendizagem da língua inglesa. E a escrita, ela pode desenvolver mais lento? Hum, é uma boa pergunta. Boa pergunta. Eu acho que quando você se expõe e mete a cara para falar, vai te dando mais segurança para desenvolver também a sua escrita, não é? Como na escrita também você está num momento mais seu, você tem mais momento para pensar e refletir, e até usar ajudas, né? Como dicionários, como consultar o Google. Então, você vai ter esse vocabulário. Mas eu acho que o pensamento é mais rápido quando você fala. Então, te exige mais. Então, se você se esforça mais para falar, as outras habilidades vão vindo com maior facilidade. É, e é importante equilibrar, né? Equilibrar, assim, depende... Tudo vai depender do seu objetivo. Tem gente que faz aula para aprender a se comunicar, mas não precisa necessariamente escrever, né? Eu acho que uma coisa muito importante é a leitura, né? Você lê material, enfim, de vários tipos, de vários gêneros e adquirir vocabulário com isso e segurança também, né, Paulo? Eu acho que a leitura ajuda bastante. Porque a gente falou de ouvir, ouvir para falar, né? Mas ler... Eu sempre digo que é ouvir para falar e ler para escrever. Mas, na verdade, tudo está ligado, né? Assim, tudo está conectado. Tudo ajuda na comunicação, né? E Wallace, se eu pudesse te dar mais uma dica, assim, para ir vencendo a timidez, cara, leitura. Montero Lobato dizia, o homem que não lê não fala, fala mal ou se comunica mal. Então, quanto mais você lê, mais você vai conseguir reunir subsídios para se comunicar. Mesmo que aos poucos, mesmo que no nível mais básico. Então, leia. Ah, mas eu sou iniciante. Vai na biblioteca, pega livros para iniciante. Os adultos que têm filhos, pega livro de criança, lê para eles, comece a trabalhar essa pronúncia. Ah, mas essa palavra é meio fácil. Mas essa palavra, mais na frente, vai se juntar a outras e vai construir um discurso mais consistente. Certo? Wallace está dizendo que foi apenas sarcasmo. Que ele não é tímido como a gente. Mas a gente também é sarcástico, viu? Então, a gente deve ser bem fácil. Mas pode acreditar, Wallace. Nós somos tímidos pra caramba. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Vamos nervoso antes dessa live. Exatamente. Estava um mordendo o outro aqui. Meu Deus do céu, como é que vai ser? Mas aí, estamos aí. O filme está quase acabando, mas sobrevivemos. Eu estou praticando, que a minha é na quarta-feira, viu, minha gente? Vou logo avisando aqui. Olha aí, olha o Mechão, Mechão. Olha a publi da live. Então, pessoal... Todo dia tem uma live. Procura sempre equilibrar as habilidades, né? A gente tem leitura, escrita, fala. Então, procurem sempre balancear. Ah, hoje eu tenho 20 minutos, vou ler alguma coisa. Amanhã eu só tenho 10. Vou escutar uma música. E sempre que tiver a oportunidade de falar, não perca. Tente. Usa as palavrinhas mágicas e vai se testando. E aí você vai ganhando, pouco a pouco, a coragem necessária. E o seu inglês... Eu sempre brinco com os meninos, né? Ele é let it go. Faz como Frozen. Let it go. Deixa sair. Se for errar, alguém vai te corrigir em algum momento. Mas let it go. E aí, acho que bate com a nossa última dica, Flávia. Exato. Que é... Que é pra você não ter medo ou vergonha de ser corrigido. Exatamente. Exatamente. Eu acho que acontece principalmente com adultos, né? Porque criança... Claro que tem as crianças tímidas e as crianças têm medo que os outros amiguinhos, enfim, tirem onda, né? E tal. Mas o adulto se cobra muito e tem muita vergonha. Muitas vezes, medo de errar, né? Então, eu acho que do mesmo jeito que a gente diz não fique tímido, nisso está implícito. Não tenha medo de errar, né? Não tenha medo de se expor, porque você está se expondo, né? Porque nesse processo, o erro talvez te ajude até mais, né? Do que... Do que... Espera aí, eu me distraí com a mensagem. Talvez o erro seja uma coisa que você não esqueça até mais facilmente do que quando você está acertando tudo. Digamos assim. Então, não tenha medo de errar, nem de ser corrigido, né? Mas também entender, né, Pablo? Que se você está com... Se a gente está falando de correção em sala de aula por um professor, às vezes tem momentos em que o professor nem vai corrigir exatamente tudo que você está falando, porque o nosso objetivo é que você se comunique. Talvez o professor não corrija naquele momento, mas corrija depois, né? Ou chame atenção para aquilo depois, né, Pablo? Com certeza. Porque tudo, assim, tudo tem um motivo de estar acontecendo ali na sala, né? E a gente quer aproveitar, a gente quer que você fique à vontade, né? Então, assim, as correções, elas existem, elas são muito importantes. Não é para ter medo de ser corrigido. E também não ter medo de ser corrigido se vocês estão falando com outras pessoas, né? Se estão falando com alguém, de fato, que fala aquela língua, enfim, é nativo, enfim. Essas coisas, né, Pablo? Com certeza, concordo, concordo. E, assim, nós, professores, nós temos as estratégias para corrigir, né? Então, eu sempre falo, às vezes uma pessoa comete um erro que eu sei que a pessoa já sabe daquilo, eu fico repetindo. E isso, 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 isso é até a pessoa perceber. Então, isso é função da gente. A gente vai chegar para você ou vai olhar de um estranho, vai fazer uma cara feia para que você meio que, ah, caiu a ficha e tenta se corrigir. E, se não, a gente vai dar a correção, né, na real. Isso é um processo muito tranquilo. Então, e até os próprios nativos, né, eles sempre também têm, ah, eu não vou dizer sempre, porque a gente não pode generalizar, mas a grande maioria sempre é bem, bem receptiva, procura ajudar quem está tentando se comunicar, principalmente nos países onde eles estão. Então, isso é uma coisa que a gente já conhece e sabe que é frequente. É, assim, era isso, né, eram essas dicas que a gente queria dar hoje, né, Pabllo? Eu estou vendo aqui que o áudio vai ser aberto. Na verdade, eu pensei que o áudio estava aberto, minha gente, foi mal. E aí a gente abre para perguntas, né? Sim, sim, com certeza. Vocês podem perguntar alguma coisa no chat ou tirar alguma dúvida ou fazer, né, a pergunta no áudio mesmo, não sei se já está liberado. Acho que a Sofia já liberou, então se alguém quiser abrir o microfone e falar, se alguém quiser colocar no chat, estamos aqui. Gente, boa noite. O Wallace está falando. Boa noite. Assim, né, na verdade, não é nenhuma pergunta agora, porque as minhas duas perguntas já foram bem respondidas, assim, eu queria mais parabenizar vocês de verdade por esse momento, né, assim, essas dicas são muito importantes, às vezes a gente acha que um pouquinho de dicas dessas, ah, é uma besteira e às vezes não é, e ajuda muito, como eu já vi gente que, até comigo mesmo, por exemplo, tem uma música de Cristina Aguileira, Hurt, acho que é assim, que eu estava vendo a letra e estava escutando, aí eu passei, acho que umas duas semanas escutando, depois assim, vou ver a letra agora, junto com a letra, e eu consegui assim, assim, assimilar a pronúncia com algumas palavras. Então, não é que o que vocês estão falando aí é desperdiçado, porque tudo se tem um proveito, agora a gente precisa descobrir dentro do tempo da gente como é que vai fazer tirar esse proveito, né, então é mais para parabenizar vocês mesmos, porque minhas dúvidas, elas foram muito bem sanadas. Ah, que bom, Wallace, que bom. E assim, se exponha, se exponha mesmo, pegue a música que você gosta, segue, lê, se tranca no quarto e canta em cima dela para pegar a pronúncia, os conectivos. O Wallace falou duas coisas muito importantes aí, uma é a repetição, né, então assim, ouvi uma música uma vez, minha gente, que é muito gênio, viu, decorou ali, ouvi uma vez decorou, não é possível. Então, assim, essa repetição, duas semanas, porque às vezes a gente fica com a música na cabeça, né, quando é uma música boa, é bom. E isso, né, de repente, parece até que é meio mágica, de repente, você está entendendo mais, mas é a questão da repetição e a outra do tempo, porque nada assim, você não vai adquirir fluência da noite para o dia, né? Então, requer muito tempo, paciência mesmo, né, vai com calma, agora sem deixar de praticar, sem deixar de, enfim, seguir essas dicas que a gente está falando, seguir outras coisas, mas o tempo é muito importante e você conhecer o seu tempo, como o Wallace falou também. Muito importante. E valorizem as conquistas, não é? Ah, hoje eu consegui falar essa frase bem, ah, hoje eu consegui aprender três palavras novas, peguei essas três palavras, consegui montar uma frase, consegui entender o que o cara falou no filme. Isso são vitórias que só consegue quem pratica, quem se expõe. Se você fica calado, se você bota a legenda em português, você não vai, não vai conseguir evoluir. Essa evolução, passo a passo, faz com que você chegue lá. Na hora que você tiver que usar o teu inglês, que você vai viajar ou vai se encontrar com um gringo, vai fluir com maior naturalidade. E essa é a grande razão desse momento nosso aqui. Exato. Certo? O que mais? Mais alguma pergunta? Mais algum comentário? Obrigado, assim, eu fico feliz de ver os meus alunos, ex-alunos, as pessoas aqui do coração. Valdenice, nossa aluna mútua. É verdade, Valia. É verdade, Valia. Volta aqui. Volta aqui. Então, eu queria agradecer mesmo para todo mundo que conseguiu ficar aqui com a gente. E assim, uma das coisas que a gente falou é a tecnologia, né? Utilizem muito essa tecnologia. Eu vou falar com o Sofia para deixar com vocês também umas dicas de sites que vocês podem utilizar falando com outra pessoa de fora, certo? Se você é mais reservado, não quer falar com outra pessoa de fora, colocar, você pode falar com o computador e o computador vai reconhecer o seu nível de inglês e vai te responder. Então, também, a gente hoje em dia tem várias possibilidades. E todas essas ferramentas que nós temos ajudam no nosso crescimento. Até nós mesmos, professores, nós nos treinamos, né? Nos esforçamos a trabalhar isso. Porque tem semestre que a gente pega turmas de avançado, mas tem semestre que a gente pega as turmas mais básicas e a gente não pode deixar o inglês da gente baixar. Então, tentem usar essas ferramentas, não é não, Flávia? Exato. Exatamente. Sempre atrás. Hoje, o que não falta é recurso, né? Natália fez uma pergunta aqui. Eu vou jogar para a Pabllo. Eita! Quanto tempo para ser fluente? A gente escuta muito essa pergunta, né? Eita! É. Eu sempre gosto de perguntar, responder, falar uma coisa que minha mãe me ensinou para não fazer. Mas responder com outra pergunta. Eu sempre gosto de perguntar qual o teu objetivo, não é? Você quer ser fluente para quê? Para fazer o quê? Ah, não. Eu quero... Para fazer o quê, exatamente? Não. Meu objetivo é viajar. Eu junto dinheiro, consigo viajar a cada fim de ano. E eu quero ser fluente em reservar hotel, fazer minhas compras sem problemas, ir para o McDonald's, né? Exatamente. Entender as placas. Entender as placas. Perfeito. Eu acho que isso, uma dedicação boa para um adulto, eu acredito que três anos dá tranquilo. Se sua dedicação for boa, até menos. Exato. É isso que eu ia dizer, né? Depende muito do quanto você se dedica, de quanto você se expõe à língua, de quanto tempo, se você está fazendo aula, de quanto tempo de aula você faz, né? Lembrando que tudo que a gente está falando aqui é para ser aplicado fora da sala, principalmente, né? Então, muitas vezes as pessoas se confiam porque estão num curso ou, enfim, tem um professor particular ou algo assim, só naquele tempo de aula, né? Quando, na verdade, a maior parte da base de vocabulário, de fluência, muita coisa você vai adquirir fora dela. Até, né? Em contextos mais naturais e tudo. Então, depende do que você quer, né? Se você quer ter um teste de proficiência do nível, do último nível, vai levar um tempo, vai levar um tempão. Vai levar bem mais tempo. Tem gente que quer se comunicar no trabalho, então, talvez isso seja uma exigência maior, né? Dependendo de que tipo de comunicação você precisa fazer. Então, eu concordo com o Pablo. A gente está dizendo esse tempo, né, Pablo? Baseado no nosso curso. Isso. A aba. Mas depende de quanto tempo você passa exposto e praticando a língua, né? Quanto mais tempo, mais rapidamente. E, assim, né? Não acreditem nessa conversinha de fala inglês fluente em um ano. Isso não existe, gente. Isso aí é furada. É um idioma. Então, a gente é adulto e, às vezes, a gente fala o português errado, né? Então, leva tempo. Ah, enfim, não. Mas leva tempo para você chegar a um nível de fluência. Mas, também, a gente sempre brinca. Você precisa ter aquele objetivo. Ah, meu objetivo é me virar lá fora. Você precisa de menos tempo. Outra coisa, né, Pablo, que a gente ouve muito é que só dá para ficar fluente de verdade se você passar um tempo fora. Eu escuto muito isso. Eu acho que é mais rápido se você está em outro país em que, quando você sai da sua casa, você está ouvindo as pessoas falando inglês, você vai no mercado falando inglês, você está no trabalho falando inglês. Claro que vai ser mais rápido. Mas, não necessariamente, é a única solução. Não mesmo. Eu nunca morei fora, né? E eu acho o meu inglês muito bom. Eu nunca morei fora, mas, quando eu era adolescente, que foi quando eu comecei a estudar, tudo que eu fazia era ficar em casa assistindo filme, ouvindo música, vendo série. Então, isso foi, né, isso me deu uma base muito grande, me deu uma base grande até hoje em se comunicar com as pessoas. Então, assim, é possível você ser bastante fluente, né, ter muito conhecimento da língua sem necessariamente ter que morar fora. Agora, quem tem a oportunidade, né, claro que a gente indica, né, porque isso vai fazer muita diferença, de fato, no seu inglês, enfim. E também não adianta você ir pra fora e se juntar com um grupo de brasileiros e ficar falando português o tempo todo e ir só pra farra. E a gente conhece 50, 60, 100 histórias desse tipo todo ano chega pra gente. É exposição. Dependendo do que você for fazer lá fora, se não for fazer um curso de inglês, né, às vezes você está praticando demais duas habilidades, principalmente, que é ouvir e falar. Mas, às vezes, você não escreve, você não vive uma rotina que lhe faz escrever, né? Então, assim, aqui no curso a gente tenta equilibrar as habilidades, né? Você não está aprendendo somente a falar, você está praticando, enfim, adquirindo as estratégias pra usar todas as habilidades, né? Então, é importante, por isso que é importante saber qual é o seu objetivo. Isso. Massa. Então, é isso aí, pessoal. Até foi bom os alunos da gente conseguiram escutar a gente falar português, né, Thaís? É verdade. É uma coisa que a gente nunca faz com eles, não importa onde eles estiverem, no mercado, na feira, na academia, sempre falaremos inglês com eles, porque nós acreditamos nessa teoria de que quanto mais você se expuser, melhor o seu inglês vai ficar. A gente agradece a todo mundo. É, tá bom. E qualquer coisa, estamos aqui disponíveis. Estou colocando o meu e-mail aqui da escola. Se alguém precisar de alguma dica, algum contato, se a gente puder ajudar de alguma forma, podem contar com a gente. E Sofia depois vai mandar o inglês com todas as dicas que a gente prometeu, né? Os sites e as possibilidades. Esse aqui é o meu e-mail. Eu vou colocar o meu, mas como eu não estou no meu computador, eu estou struggling um pouquinho. Coloca o meu. Coloca o meu aí, Pabllo. Flávia Adolfo. Certo. Obrigada pelo convite. Pabllo me convidou para participar junto com ele. Eu estou clara. Não, não adiantaria a gente falar sobre comunicação sem ser algo comunicativo, não é verdade? Ou complicado. Então, não faria sentido estar aqui por 40, 50 minutos falando sozinho e as pessoas só escutarem. Então, é isso que o nosso grande objetivo como professores é esse, gente. Que a gente possa se comunicar, que a gente possa levar para vocês essas dicas e que vocês se aprimorem. Mas, e na hora que tiverem que falar, ficarem mais tranquilos e mais seguros. Então, Flávia Adolfo, arroba, aba web, né? Consegui. Figure out o teclado aqui. Estou botando. Isso. Ah, isso aí. Então, gente, muito obrigado. Bom descanso. Contem com a gente, né? Contem com a gente. Estamos aqui para ajudar sempre. Massa. See you. Tchau, tchau. Bye. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.